Os 41 duetos de William Brown é mais um clássico que deve fazer parte da biblioteca de todo estudante de nível iniciante e intermediário. Os 10 primeiros já estão colocados na nossa playlist. Neste 11º, tome bastante cuidado com as marcações de dinâmica. Eu faço as duas vozes uma primeira vez, depois eu faço o primeiro trompete e você toca o segundo. Em seguida eu faço o segundo trompete e você pode tocar o primeiro. Boa sorte e bons estudos. 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 Obrigado.